Precisa, ah, 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 eu já sonhei na vida Agora vivo o sonho, mas vivendo a sonhar Você, a paz, não diga, não precisa Eu digo que é preciso Mas vem de se amar, mas vem de se amar Mas vem ser assim, é ser de coração Não diga, não precisa Tem ser assim, é ser de coração Não diga, não precisa Não diga, não precisa Eu já sonhei na vida Agora vivo o sonho, mas vivendo a sonhar Você, a paz, não diga, não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar, mas vem de se amar Mas tem que ser assim, é ser de coração Não diga, não precisa Quem é ser assim, é ser de coração Não diga, não precisa Quem é ser assim, é ser de coração Não diga, não precisa Quem é ser assim, é ser de coração Não diga, não precisa Você, a paz, não diga Tchau.